Como é que é? Vamos já para mais um ROTALK e o vencedor com mais likes e com mais respostas a esse comentário foi o Nikia OXCUT qualquer coisa, ficamos pelo OXCUT e ele pergunta se me dessem ou se ganhasse ou se saísse ou pronto, se tivesse 200 mil euros para gastar em 3 carros mas esses carros tinham que ser de baixo custo que carros é que eu escolhia e o que é que fazia? Ora, se fossem carros de um custo mais alto eu já ia para os Skylines e para os Supers e essas coisas, mas como ele diz de baixo custo eu não vou para esses carros tão carros, ou seja, não vou para os carros acima de 50 mil euros então, 3 carros e 3 preparações que eu fazia com 200 mil euros Ora, para o vídeo não ficar muito longo e até porque eu não sei o preço das peças, etc vamos fazer aqui uma coisa por alto fazia um bom carro para Track Day aí eu optava por um Honda ou um DC-2 para ir para aquele Grit All Motor das antigas 10 mil rotações e pneus, suspensão admissão de cornetas essas coisas todas que são um espetáculo para Track Day e tentava fazer um carro de Track Day Time Attack ou seja, um carro para andar nas pistas e optava por um Honda ou um DC-2 para ir para o Grito Atmosférico ou um FK para ir para a nova geração Turbinado depois fazia um Bruta Carro 4x4 para não estar a repetir que escolhia um S3 optava por o S4 para ir lá estava aos carros mais baixo custo se não ia para um S5 essas coisas assim mas pronto ou uma RS6 essas coisas assim mas pronto optava por um Audi S4 procurem vídeos na net de Audis S4 arrancar parados com material e com 2-step aquilo é de benzina ou seja fazia uma excelente máquina para arrancar parado e para fazer umas velocidades a mais minha segunda preparação terceira preparação como não posso escolher um carro caro que era o Supra o que é que eu fazia comprava um M3 ou uma carroceria semelhante a um M3 e punha-lhe o motor 2JZ do Supra ou um RB26 do Skyline fazendo assim uma grande máquina para andar de lado para o drift para puxar com as motas etc se bem que o S4 também dava para fazer isso tudo puxar com as motas não dava era para o drift não é tão bom aí optava por um chassi vá digamos assim chassi M3 com 2JZ ou um RB26 para andar aí de lado aquelas descompensões que a malta curte abrava e seriam estas as 3 preparações que eu fazia de carros mais baratos com 200 mil euros pois pá malta tendo os 200 mil euros eu arranjava a maneira de escolher um bom turbo boas cams bons postons etc e certamente e certamente e facilmente gastava esses 200 mil euros vá está bem está um veículo na verma adiante diz aqui é bacana do Waze malta ficamos por aqui já sabem deixem nos comentários um próximo rotol que o comentário com mais likes e com mais gostos esse comentário é o tema que eu vou abordar no próximo vídeo vou deixar também na descrição minhas redes sociais instagrams facebooks sigam lá que eu por lá posto outras coisas fiquem bem um grande abraço e um grande gás carros do aço gás é aqui e um grande abraço